Olá gente, gente boa! Olha aqui mais uma feira em São José do Egito Hoje que são 13 de julho de 2024 É uma manhã fria aqui em São José do Egito Mas as pessoas não relaxam Estão aqui de prontidão Para começar o dia Mais uma feira Mototáculos aqui, já tem uns por aqui Já pegaram cedo no batente Ali mais uma tenda de bolo É bolo, pastel, feito na hora ali Que é o peixe Aquele cheiro bom subindo por aqui Olha aqui a turma do peixe Que isso aqui é que chega cedo Todo peixe passa aqui cedo Para comprar cedo Olha Morir por aqui Muito boa! E não se põe Vamos conversarem E amanhã Que oolved E o banco De roupa Retabira É o banco de Zavira É o banco de Zavira Rídico Católico Olha que relíquias para aqui O chapéu de palha Só alegria A castanha, né? A castanha e o pó dela O chapéu de palha Vou provar um toicinho, né? Tirar uma graxa Dar o sabor na carne aí Mais ainda, né? Que ajeita, rapaz, que ajeita Que ajeita Olha, meu filho Não jogou, não É hoje É hoje Que eu só chego amanhã Eita O feijão verde Olha o Paulo aí Olha o Paulo Olha ela ali, olha ela Olha, Paulo Olha ela, olha ela debaixo do lençol Vai dormir, menina Olha lá Olha lá, olha lá ela Olha que orgânico O leito, a romã, o queijo Olha, olha elas aí Olha, que banana bonita, hein? Que boa Olha Coisa linda Essa é a banana Bom dia Banana pão O banana caixão Que é para arrimar Primeiro mundo Orgânico na hora E assim como ele Olha Olha O orgânico Sempre vai aumentando, né? Tomate Graviola Mamão Com a pimenta Com a pimenta Para a gente ter Coisa linda Coisa linda Aô Hum Orgânico Hoje vem com força Tem galinha de capoeira A batida Sim, 60 reais A minha capoeira 60 60 reais Dá um quilo e meio Dá dois quilos Olha Dois quilos Trinta quanto quilos Olha ele aí Olha ele Opa Aqui a turma da semente Batata bonita, olha Chega, bota a noda Na outra, olha A tinta que ela tem Que é batata original Do nosso tempo Batata Aí eu conheci a outra A outra A outra A tinta que ela tem E aí Olha A tinta que é cimento aqui Oi A tinta que é cimento crioulo Cimento Eu sempre fiz verdura e rítmica aqui No Crandão Aí É o derrubador de nipo daqui E é, né? Soco corrageira E o pé dele chega Cinco metros de altura Aí aqui na banca De atida A tinta que é cimento crioulo Esse 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 feijão É Três meses Para votar É três meses É noventa dias Ah Viu Mas ele Ele é um Feijão Com sela de vaca Com sela de vaca Com sela de vaca Da base branca aqui Hum Viu Tudo cimento crioulo Cimento antigo Valeu Olha Só da boa aqui Você gosta de uma semente selecionada Tem aqui Olha Olha E a batata Batata Manteiga E a rainha roxa Rainha roxa Rainha roxa Ei É Opa Olha Olha Madurinha a banana caixão ali Fava Olha a fava Agora Passou de três meses Essa é a orelha de velha É É É É A orelha de velha Essa aqui é a fava branca Fava manteiga A manteiga aqui Gente olha Essa fava é É É boa Muito boa Banana pó Tem o de irmão Tem banana maçã Isso é É a senhora que produz É É da roça mesmo Da roça É Que planta mesmo A senhora Moro em qual sítio Eu Sítio Riacho de Laje Ah Nas Laje É Riacho de Laje É Onde é É Demais É Conheço lá Conheço né Conheço É muito bom Nossa Nasci emigrei lá De Riacho de Laje Hum Eu amo Eu amo sítio É É Bom demais Uma terra boa Ali Uma terra boa De trabalhar Dá uma fava danada Ali Dá um lucro Medonho Dá um lucro Barro vermelho É Barro vermelho Muito bom É Que bom Limão produz lá também Vende lá também Eita A senhora está com uma boa É uma riqueza Está uma riqueza Muito bom A turma do feijão aqui Feijão verde Olha Olha ele Olha ele Opa Passando aqui pelo meio Como está bonita a feira Eita Produto de qualidade Olha Chega o mundo Está aqui lareando É bonito Só Está em cores hoje Está em cores Olha É o mundo colorido Mas você Isso é fruto de palma É É Pitaia Essa aqui É pitaia É pitaia É pitaia Ô galego Me ajuda aí galego Não faz isso comigo Não sabe o que eu tenho jeito Fruto de palma Pitaia Pitaia É É da amarela É da amarela Mais difícil de encontrar Olha Oxe Agora isso aqui é uma bola de açúcar Aí Estou vendo Bem docinha Bonita não é Amarela Bonita Essa é difícil de encontrar Uma vez meia e a outra Está de conta É É Está de conta Nascimento Nasce Talvez nasce Isso é Condensa é Condensa é Isso Ah Para você ver Condensa Aqui não há Agua ao vivo Aqui não tem mistério Não Olha 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 como está Condensa aqui Olha A bola de mel Eita Olha 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 Condensa Isso aqui Para quem não conhece Condensa Isso aqui É a pitaia amarela Hum E essa ali Para quem está ruim Da garganta Olha 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 É linda É linda É linda demais Sabe que essa é a melhor Só que tem né É Essa é legítima Está guardando Para quem Essa já é engolindo Sangue Vai Vai Já está Transformada Eita Bonita Está linda demais Você gosta De enfeitar As coisas As cores Coisa diferente Do que você vai encontrar Aqui mesmo É As cores Olha Está bonita A feira hoje Está toda colorida Está Que era colorida Olha A banana aqui Do tamanho E aqui A véia do SBT Olha ela Na fava Olha Fava vai até longe Esse ano A fava Vai até dezembro Vai E vocês Ao bolso Cheio É nada Não dá para encher o bolso não Isso Olha Fava da boa Debulhada Na hora Fava verde Você compra Uma difusora Todinha É É E também Olha Olha Mais fava Dá uma fava Da pesta Agora Fava Feijão Aí Tomate Tudo bom Paulo está com a banana cheia Banana de todos os tipos E aí Olha 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 eles aí Cedinho É o produto do Ambo Aqui O produto do Ambo Banda completa Está completa Hoje Viu Limão Macaxeira Descascada e lavada Olha Aqui a macaxeira Do Ambo Ovo de capoeira Beijo Olha o beijo Aí Olha Passapula Coco ralado Goma fresca E mel puro Eita Olha Olha a goma fresca Aí Aqui é assim Tem que ser Na senha É É É É Assistiram O jogo Essa noite Não Eu não 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 Agora Não 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 Era quem que jogou Jogou O Flamenguin Com Eu não Não vi não Eu nem vi Corre fogo Mas já é o que Já está no Mata-mata Nas quartas finais Mata-mata O Flamenguin passou Eu ia dizer Para ver o show Que deu É o Boré Boré Pegando bola Sim Rapaz Pegou Pegou Só pegava nele Mas Rapaz Tá vendo Embora que levou Três ainda Mas Foi quanto jogo Três a três Três a três Aí foi com os pênaltis Aí ele pegou o pênalti O cabra chutou para fora Tá vendo Aí O time passou Foi sufoco Outro foi três Dois jogos bons Viu Foi Olha Olha o queijo Queijo Cedinho Olha Olha a coisa Beijos Que Deus Essa hora Se o cabra não tiver tomado café Dá vontade de tomar Olhando para um queijão Desse tamanho Com a nata assim Eita 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 Deus Nós temos o Aí o queijo é de trinta e cinco De quarenta É Quarenta É um queijo De manteiga Mais especial Olha Aqui montando ainda Hoje com fé em Deus A gente vai fazer um trabalho bom Pra você ter Por ter uma semana De curtição A vassourinha Sempre vassourinha Sempre vassourinha Olha Olha Bora Simbora Meu senhor Que batata bonita E grande Três reais Três reais A batata Três reais Um batatão Aqui 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 Um café Um café Ó Ó Os ovos do Tim Miguel Olha Olha o Tim Miguel Olha o Tim Miguel A moranguinha do Nordeste Bom dia Bom dia Põetinho verde com a cebola Olha Címbola verde com a cebola verdes Bom demais Aqui já é A filial do resto do doce A banca, viu A banca Olha isso aí, olha isso Olha É sapatês, é sapatês Ih, é Ih, ó Que vem chegando aí Ele chegou de mocinho Vou olhar o que é Tava curioso É a fofoca Se não tiver, não tem graça Só se for manteiga mesmo Olha ela, olha ela Na luta Dos ovos Olha o ovão, gente Tem ovo aqui, ó Tem ovo aqui de toda qualidade Tem ovinho da hora, viu Da semana Timigué tá calado O que foi, Timigué? Olha Faça extravagância não, Timigué Timigué tá fazendo extravagância, viu Fazendo extravagância Você não é criança mais não Se cuide Não, nós não faz as feiras Tem que ter repouso Ei, rapaz Ei, rapaz Cheiro bom Subiu aquele cheiro Aquele cheiro bom Eita Foi nas minhas entranhas Lá dentro Olha o que já Tava 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 Veja o baralhado e não esqueça, tem como tudo. Hummm! A dois reais o coentro aqui Na promoção Três reais aqui o pacote Pacote de três reais Sete reais o quilo de Cará aqui Batata de cinco reais Muito legal o preço Macaxeira de quatro reais o quilo Olha a banana aqui Dois reais o que? A unidade A banana para cozinhar Um real a unidade A bicha é grande É uma imbiricica Dois reais custa uma banana aqui Porque essa banana é uma banana especial Graúda e medicinal De qualidade Feijão verde A debulha do feijão verde O coco verde Aqui já chegando o Marleudo Com um pé de coco novo aqui Marleudo tem tudo quanto é verdura O homem é Hummm Chega o cheiro de estar subindo aqui Hortelã e hortelã Pimenta Hummm Comendo louco Ovo de capoeira O quiabo só presta cru O machixe é sorvete E o quiabo é cru O quiabo só presta Quiabo cru Olha só Aqui Quatro reais Um quilo de tomate Quatro reais Olha Eita Olha aí Olha aí Bom dia Tudo bom né Tudo bom meu amigo Ó É só alegria né É mesmo Se Deus quiser Amém Ó chapéu bonito Eita gota Que lindo Eita Produzido por suas mãos Tem veneno É todo Não é carregado não 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 é carregado não O senhor mesmo produziu É Só foi carregado De lá pra cá É Carregado lá pra cá Mas que chapéu bonito Quanto é um chapéu desse O chapéu desse é três amigo Três reais Um chapéu Ó Não é só aqui Cada pergunta Mas que coisa linda Lindo E essa é o menor Que tinha deu lá E foi Tem que botar uma rodilha Olha 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 a coisa Três reais Mas o cabra não compra Se estiver liso Mas se o dono vender Defiado o cabra ainda compra Aí já leva Aí já leva É 52 52 reais Uma vassoura Vassoura Se ele ficar Mais velho Vai no terreiro Com ele Tranquilo É verdade Mas menino Agora eu gostei Agora eu gostei de ver o chapéu do senhor Tem um chapéu triado Viu É É da minha roça É da minha roça Aí é original Legítimo 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 Esse é dois de nós E a melancia aqui De qualidade Cuidado Ó Uma mão de Cinco De sete A peça aqui Oi E aí Lampião Passar o meio hoje aqui Desmuiado É Pra não dar trabalho É É Você é o que do galego do amor Aquele ali é Rapaz Você aparece dele? Não 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 Por que? Me respeite Você quer dizer o que com isso? O galego é perigoso É? É Namorador Namorador Aquele ali? Sim Deram banho nele No enxugar Enferrujou Enferrujou De agora Tem que botar aqueles bichos Aquele spray Pra tirar o ferro Aquilo é porque Não cozinhou direito Poxa E qual é a boa Que cozinha aquilo ali? Poxa Derreta a panela E não cozinha não A madeira era fina É Mas pode botar no maçarite E não cozinha não Não tem Não tem problema Agora ali Tem ruindade Cheiro verde Na promoção Cada chapéu De alface Tem aí Menino Dá vontade Do caba comer Um chapéu Daquele Todo dia Aê poeta De bom Oi Olha o bolo Olha o bolo Olha o bolo na hora Ó Tá cedo Né Mas pensei que tava Mas estão com vontade Não tá ainda Porque não liberaram Mas na hora que liberar Olha Olha o masto doce Masto do limão agora É misturado viu Você viu aí É Masto do limão É Masto doce Da cocada Da beira seca É Hoje parece que tá Recheado de magnético Né Olha Hoje tá recheado Olha quem tá aí Essa é a minha mãe Você não conhece ela Não Não Minha mãe Tem um magnético Só um Não Mas é casada ainda Ainda é casada Mas tem um O marido tem outro Essa é tia Tia Também é tia Eita É São Paulo viu São Paulo Olha Essa tem um magnético Tem um só Mas é casada E é viúva Tá solteira porque quer Tá solteira porque quer O cabra tendo um Ele já Já dá pra casar E a irmã daqui Aqui tem três Ixi Mas é uma covardia Né Eita Olha aqui A castanha da boa É Masto do Quebra-queixo Márcio Márcio Do Olha o doce de castanha Que custa Não Doce de castanha Tá aí embaixo Aqui é cocada Que é de um real É o custo Olha Doce de leite Chega mais doce de leite Oita Eu quebro aqui A gente não tem a parede Não A gente deixa a boca D'água Não tem como Hum O lanchezinho Dos goiaba Da banana Nossa Obrigada A minha Solinha Vicente Tá tudo em paz Vicente Salmei Vício Um abraço Um abraço Para nossos amigos Lá né É mesmo José Hildo José Hildo Lourdes As coisas dele É Paulo Almeida Na Bahia Na Bahia Eu sou da Bahia E mais outros Conterrados Depois tem a Ademar Opa Bom dia Ademar do Mulungu Do Mulungu É o mais ruim É É Ademar é um homem Um abraço Para todos Do Mulungu Das lajes Ali Do Riacho De lajes Muito bem É Pois é Só alegria Vicente Eita Que não Hoje eu estou Cheio Com sua gota Comigo Só um Jumeto Preto